Capim e Sapé, o carro era da vereadora Vânia de Ju, Diego Lima, pois não Diego? Um carro do gabinete da vereadora Vânia de Ju, da cidade de Mari, que estava levando pacientes para consultórios odontológicos lá na cidade de Mamanguape, se chocou com um caminhão na rodovia que liga a cidade de Sapé à cidade de Capim. Cinco pessoas, duas pessoas em situação delicada. Uma situação muito difícil, né? É, muito difícil, foi um acidente muito grave, ele se chocou com um caminhão da usina Monte Alegre, e foi isso que aconteceu às oito e meia, mais ou menos. E ele está em estado grave. O motorista que acessou, o senhor é esposo da vereadora, está em estado grave? É, o motorista João Monteiro, que acessou dela. E um idoso, é uma idosa também, que ia para o dentismo? É um idoso, é um idoso. Estava indo fazer o tratamento dentário, o idoso. E está também numa situação difícil? Ah, tá. Teve trauma, teve crâniano, quebrou a perna, está bem machucado. O carro ficou destruído, né? Por um milagre, não morreu ninguém na hora, né? Um milagre, é. Um milagre mesmo. É para contar a história, isso aí. E como foi que se deu o acidente, o senhor que chegou lá na hora? Ele sobrou na curva e pegou o caminhão de frente. Ele passou direto na curva. Infelizmente, ele escapuliu e foi para outra faixa. Foi. Ele passou direto e pegou o caminhão, que vinha subindo. A senhora é bastante angustiada, né? Muito angustiada. Não é para menos. A senhora é amiga da vereadora. Sou sogra da vereadora. Sou sogra dela. E assim, eu sei do quanto ela está sofrendo nesse momento, né? Porque são pessoas humanas, né? Vidas preciosas. E a senhora está preocupada com o quadro de saúde do motorista, que era assessor dela? E dos demais. E dos demais. E dos demais, que são vidas preciosas. São pais de família, são mães de famílias. Pessoas que estão no sofrimento e a gente não sabe, assim, a dimensão dessas fraturas, dessas complicações que vão ter, porque são pessoas idosas, né? Olha, nós vamos voltar a falar agora com o Gabriel Barbosa, direto de Campina Grande, que atualiza para a gente o caso da mulher que morrer, pois será atingida por uma estrutura de vidro lá em Campina Grande. Pois não, Gabriel?